Olá, boas-vindas ao canal da LocalWeb. Eu me chamo Leonardo e hoje a gente vai aprender como configurar o SMTP LocalWeb no Outlook. Vamos nessa? Uma observação importante. Antes de você fazer qualquer coisa no Outlook, é importante você já ter acessado o painel e configurado o endereço de remetente. Se você tiver qualquer dúvida nesse processo inicial, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, com um passo a passo sobre configuração de endereço de remetente. É só ir lá e ver direitinho como configurar, beleza? Para configurar e começar a enviar com o serviço SMTP LocalWeb, em primeiro lugar, a gente deve localizar os dados que serão inseridos no Outlook. Para isso, precisamos acessar o painel do SMTP. É só abrir o navegador e digitar smtplw.com.br. Agora, faça o login com os mesmos dados de acesso à central do cliente da LocalWeb. Já na página inicial, você verá os dados do servidor SMTP. Deixe essa tela aberta, pois ela vai ser necessária para consultar os dados. Combinado? Agora, vá no Windows do seu computador, abra a barra de pesquisa e digite Painel de Controle. Lá no painel, procure pela opção Mail. Se não localizar, no canto superior da página, em Exibir por, clique na setinha e selecione Ícones Pequenos. Ao fazer isso, você vai encontrar o ícone do Mail. Então é só clicar nele e depois na opção Contas de E-mail. Se você já tiver uma conta configurada, ela vai aparecer aqui, então basta você dar um duplo clique nela. Se ainda não tiver, você pode configurar uma nova clicando em Novo, no campo superior esquerdo. Mas atenção, é muito importante você ter todas as informações da conta antes de adicioná-la, ok? Agora, para você alterar as informações do servidor de saída, é só ir no campo Servidor de Saída, que fica logo abaixo do servidor de entrada, e digitar smtplw.com.br. Depois, clique em Mais Configurações à direita. Na aba Geral, no campo E-mail de Resposta, digite o seu e-mail para que você receba nessa caixa postal os e-mails respondidos pelos seus destinatários. Agora vá para a aba Servidor de Saída, marca a opção Meu Servidor de Saída SMTP Requer Autenticação, e selecione Fazer Logon Usando. Lembra daqueles dados que a gente deixou aguardando lá no início do vídeo? É aqui que eles entram. Copie os dados e cole aqui nos campos o login smtpl e a senha smtpl. Feito isso, você agora precisa configurar a porta do servidor de saída, smtpl. É só ir na aba Avançado e colocar o valor 587. Isso se não tiver arquitetografia. Agora, se tiver usando o SSL TLS, vai precisar colocar o valor 465. Anota aí para não se confundir, hein? Porta configurada, agora é só clicar em OK e depois em Avançar. Prontinho, está tudo certo. Agora, é só você fazer um teste enviando um e-mail para garantir que está tudo funcionando. E aí, viu como é fácil? Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe a LocalWeb nas redes sociais para mais tutoriais como esse. Até a próxima! E aí, viu como é? E aí, viu como é?